Salve rapaziada, sempre me avisar mais um gameplay de Castlevania, Dracula X, Sinfonia do Loa, Sinfonia of the Night, por mais chegado. Modo. Richter Belmonte. Como vocês podem ver aí, a gente não tem esquema de subir de level com Richter, a gente tá sempre no level 1. Então, vamos lá. Sim, no boss, Doppelganger continuará sendo o Doppelganger igual a luta. Sim, no boss, Doppelganger continuará sendo o Doppelganger. 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 Você vê o esforço que ele teve para fazer aquela série dele. Sim, no boss, Doppelganger continuará sendo o Doppelganger. 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 Assim, no boss, Doppelganger devastará sendo o Doppelganger por todos os lados. Caralho, lá vem esse vazarento, velho Com todos os Castelvânia Esse infeliz E o pecado que eu passo depois, rapaz Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Doppelganger Pra ser o penúltimo boss Só que eu que infeliz me daí, tu nunca teve a sorte Isso é ropa-tonto, como um guaxininho Eu não posso dizer, a hora que tem já foi ropado, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ligar na telecorte? Isso mesmo. Já conseguimos aqui o teleporte do Coliseu e do alojamento de Urox. Voltem, rapaziada. O tipo do porto aqui, porque não é chica ali como subiu o câmera. O cara se pede a esteja sapata aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.